Alguém já fez, algum fã já fez alguma loucura por você? Por mim? É, algum fã? Uma loucura? Acho que é isso. É, tô pensando. Um fã fez uma loucura. Acho que não loucura, loucura, mas assim, tem fãs que fazem muito... Teve um fã recentemente, ele fez uma jaquetona, ele nem sabia que eu ia anotar ele, né? Nem se jogou. Aí ele fez uma jaquetona, assim, e desenhou, fez a mão artesanal, assim, ficou muito legal, incrível a jaqueta. Com as minhas bocas, aí tinha um sorrisão, né, que meu sorriso é grandão, aí tinha uma com linguinha, assim, mais ou menos, e outra do It. Essa é voz de graça. É igualzinho, gente. Igualzinho. Muito igual. Ele é uma figura. Aí ele fez essa blusa, assim, começou, falou pra galera marcar, marcar pra encontrar, aí o Fê viu, e falou assim, nossa, olha esse fã aqui que fez isso. Cara, que genial. Aí eu encontrei com ele, ele me deu a blusa. Teve mais alguma loucura, assim, de fã? Não, loucura não, assim, só o susto. Às vezes eu tô na rua assim, ó, e a pessoa, Nicole, ai! Eu não levo o susto assim do nada, né? Já teve fã, assim, que é bem engraçada, assim, chega assim que você leva o susto, sabe, meu Deus do céu? Mas... É, aqui tá perguntando se você já é muito assediada, se você é muito assediada pelos fãs no dia a dia, na rua. É, eu não sou muito, assim, de não conseguir andar, né? Tipo um Whindersson Nunes da vida ali, não consegue andar, bichinho. Mas eu consigo, eu tenho muito, todo dia, se eu for sair pra algum lugar, que não seja ali na região onde eu moro, assim, no condomínio, né? Porque agora eu moro no condomínio e fico muito ali. Sempre tem, sempre tem um fãzinho, mas eu amo todos eles, não tem como. Por mais que tem uns... Que até às vezes tem fã que é inconveniente, mas mesmo assim eu sou a mesma pessoa, sou muito simpática. Porque já tem momentos que eu tava triste, assim, cara, já era, acabou meu mundo. Aí vem o fãzinho e eu, é tipo... Oi! E aí a gente vai, eu me enjogo, porque eu só tô aqui por conta dos meus fãs, né? Porque as pessoas me seguem, me acompanham. Então não consigo, acho que eu nunca destratei um fã, nunca, 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 nunca. Já cheguei assim a pedir desculpa por não conseguir dar o meu melhor ali no momento que ele tava ali. Eu falei assim, desculpa, eu não tô num dia bom. Mas eu explico, entendeu? Agora tem um artista aí, ó, que eu vou te falar. Com a gente mesmo. Até comigo, que eu falei, gente, que isso, não é possível não, uai. Uma pessoa assim, não é possível. Oxi! É porque a pessoa se prepara pra ficar famosa. É. E que fica? Óculos escuros, boné, não cumprimenta o público, se esconde. É isso. A gente viu um caso desse jeito. Então pra que você quis ficar famoso, uai? Então vai ser dentista, vai ser médico. É. Não, vocês... Oxi! Vai ser técnico de televisão, né? E essa troca é gostosa, né? É gostoso. É, imagina. Adoro as crianças, jovens, assim. Hoje em dia meu público cresceu bastante, né? Já foi muito criança. Em 2019, ele no comecinho do TikTok. Hoje em dia, é mais os adolescentes, assim, jovens de 20 anos, 23, né? Tem muito esse público. Mas quando é criança, tem aquela coisa gostosinha da ingenuidade. Ai, eu te amo e chora. É muito gostoso. E aí eu abraço. Então aquela simplicidade, aquela coisa gostosa, sabe? Que eu... Nossa, depois de abraçar um fã criança assim, eu fico leve. É bom demais. É gostoso. Uma curiosidade. Você, lógico, frequentou escolas. E algum ex-colega já viu você famosa? Teve alguma reação ao ver você famosa? Já. Eu tenho alguns amigos ainda que eu sigo, né? Que daí eu fui de escola. E eles não sentiam, assim, uma certa distância? Que isso aconteceu comigo. O quê? De colega meio, que estava jogando bola. Depois, só porque eu trabalhava em televisão, ele ficou meio assim... Distante? Ele ficou medo receoso, né? É. Ah, eu acho que sim. Teve. Tem uma galera assim que tem medo de mandar mensagem achando que eu não vou responder. Mas você mudou, né? Que eu mudei. O que eu ia falar? De fã de quando é da infância e te conhece. Isso, isso. Porque sabe quando é que eu tive esse problema, amor? Do quê? Quando eu fui ser diretor artístico do SPT. Ah, é? Os meus colegas que começaram comigo, que a gente saía, ia jantar, saía... Só porque eu tinha uma cadeira, eu sentia que não era mais aquele cara que falava palavrão, metia o dedo, dava peteleco. É estranho isso. Não, eu sempre fui muito a mesma pessoa. Eu acho legal meus amigos, que eram da escola, chegarem e falarem, Nicole, você é a mesma pessoa. Eu acho que você ficou mais doida ainda. Depois que você começou, eu não consigo mudar, né? Eu acho que uma coisa que eu não... Vai estar gravada aqui. Nunca vai acontecer, eu perdesse a minha essência. Mudar, não consigo. Eu sou a mesma pessoa que quando eu não tinha nenhum seguidor, agora que eu tenho... Estou com 13 milhões no TikTok, eu sou a mesma pessoa, vou tratar meus amigos da mesma forma, não muda, não. Então, assim, tem gente, assim, que eu me afastei, né? Assim, de amizades, assim, que no passado, menino, falava um monte pra mim. Falava que eu não conheço essa menina, que isso e aquilo. Hoje em dia, eu venho de mão assim, não, é tudo bem? Ódio, sai? Aí eu fico no ódio. Gente, você tem uma raiva. Isso é sensacional. Gente, aí eu não gosto. Eu estou babando já de ódio. Nossa. Se você fosse um desenho animado, um personagem, qual você seria? A Fiona. Ah, por quê? Talvez a Fiona. A Dory. A Fiona do Shrek. Eu sei que a Dory, né, Fê? Eu seria a Dory. Oi, meu nome é Dory. Ela até faz igual. A coisa que ela fala, Oi, meu nome é Dory. Como que ela fala? É do peixe, né? Do Nemo. Continue a nadar. Continue a nadar. Sabe? Do Nemo. Azulzinha. Porque ela fica... Onde está o Nemo? Onde é que ela tá? Aquela balancinha. Não é? Igual assim, né? Ai. Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.